Mãe querido, olha só o ouvido! Olha só o coração ouvido! Olha aí que essa mulher linda! Ô Isadora, onde está você daí? A Júlia não está fazendo a caridade de estima. A gente vai com a comida de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Fica feio ou desistido Vai ficar tão colorido Envolve nessa vida e ser feliz Ô Isadora, onde eu vou sentir minha habilidade? A gente aprende a cor de amizade Ô Isadora, onde eu tenho esperança Que existia qualquer criança E pegadas para as cores do amor Amarelo, um sorriso pra iluminar Vem o sol, vem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta, mas uma cor que já vai chegar O vermelho, um sorriso pra ser tchau Eu abenço a tua luz Do o rádio, um sorriso pra ser tchau Eu abenço a tua luz Provação do Mundo Eu abenço a tua luz Eu abenço a tua luz Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL